Amor Não sei porquê Não quero viver longe de ti Acho que é amor Diz que você me amava e então você disse que você queria me Aí eu disse para mim, me enviaste seus sentimentos E então meu coração pode levar o mar Eu não sei o que eu sei, mas eu não sei o que eu vou fazer Eu vou ganhar o amor Eu vou ganhar o amor